E aí galera, beleza? Vocês devem estar se perguntando aí Pô, mas que vídeo que é esse, Renan, né? Vídeo diferente Geralmente tá acostumado a gravar vídeo tocando cavaco Vou mostrar pra vocês um pouquinho do que eu gosto de fazer aqui nas minhas horas vagas, né? Eu gosto de tá curtindo um FIFA Online Eu jogo FIFA 11 Eu até comprei o 12 aqui, ó Original Só que eu não curti a marcação dele, entendeu? Tem que ficar cercando E eu gosto de marcar na pressão Eu prefiro jogar então o FIFA 11 Vou jogar online aqui, vamos ver Tem muito cara bom online, hein, galera? Eu já tô já há oito meses sem perder, galera Na internet aí, no Game Ranger Vou tentar ganhar aqui pra vocês ver Eu gosto de jogar com o Chelsea, galera Porque é uma marcação muito boa, cara Nossa, o que eu fiz aqui Real Madrid tem o melhor meio de campo E o Barcelona melhor ataque Tá aí, galera, o primeiro aí, ó Vacilou, leva gol E pode dar espaço Rapaziada que... Nossa Se quiser me desafiar aí Só adicionar meu face aí Vamos disputar Vamos ver quem... Não ganha Fui só perder, hein Vai em cima, lá, sozinho Olha a zaga do Chelsea Lá, ó Ah, vacilou, hein Memorou Não, não vai não Não vai não Vou tomar um gol de encobertinha Tava na cara isso aí Fui sair do goleiro Não vai não Volta E é o gol Bratilão Anelka On para o Fernando Torres Tão difícil de conseguir o golfe Ele tem bem para o golfe Mas não vai ter o golfe Mas não vai ter o golfe E ele vai tentar encontrar o golfe Que fez o golfe E ele vai ter o golfe E ele vai ter o golfe Fernando Torres Chelsea Stamford Bridge E eles dizem que o golfe O segredo aqui, galera É tocar rápido Você tem que ter um raciocínio muito rápido Mais ou menos igual a tocar um cavaco Você tem que ter um raciocínio rápido também Por exemplo Quando você vai Tocar uma roda de samba Que você não conhece o tom Não conhece a música Você vai ter que tocar pelo tom Ah, você vê Aí você vai ter que ter o cintura ali Para saber encaixar os acordes Vai Tom Opa Tocou o golfe Tocou doce Olha lá Tenta a dez Um Deve ser É Um 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 Falta, hein? Falta, perante Não, não vai ser, não Não, fera Vai, vai, bonito Top Aulete A vida real também é mais ou menos assim Galera, joga uma bola, hein? Só tapa Para ele, para ele Os W Luiz aí é bom, hein? Falta Sei que está longe, né? Mas não adianta Vamos tentar Que golaço! Que golaço, galera! Olha da onde que eu fiz esse gol Na gaveta, na furquinha Dá olhada Nossa, foi até bom ter gravado para vocês verem Dá olhada Segura! Quem quer me desafiar É só me adicionar aí no Face Dá uma olhada nesse gol, galera O goleiro não viu nem a cor da bola Não foi cagada não, galera Eu sempre Eu bato fácil na bola A falta Mais um aí Mas segura Já já ele sai, cara Quando começa a perder assim De um monte Os caras saem Top Top Mais um Oito meses sem perder, galera Online Aqui não, cara De graça Quando eu não estou dando as minhas aulas Eu estou curtindo FIFA Online Eu era viciado em PS Nossa, cara Aliás, era Pro, né Pro Evolução Lembrando que eu jogo no PC Mas eu uso o controle do Xbox Para PC Para frente Para avançar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Esse pulo, olha ele encardido, galera Vai Ah, demorou demais, cara Olha só Vai, vai, vai Vai, 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 vai Não aguentou Não aguentou Faz uma faltinha de você, viu Nossa Nossa Tô louco Ou ele tá mexendo no time Tá mexendo no time Ele tá mexendo no time Tem cara que sai, né, cara Pô, chama pra jogar Joga até o final, né Só porque tá perdendo, sai Olha o golaço Nossa Nossa Vai segurando Só totózinho Na vida real Na vida real Se o jogador O atacante Não deixa a bola Entrar no gol ali Até brigar Com o parceiro dele Porque Praticamente Tá mexendo no gol A bola, né Tá mexendo no gol A bola, né Tá mexendo no gol Se o gol já era Se o gol já era Se o gol leva a gol A bola Vai embaixo, olha. Vai embaixo. É para ele. Tem que ser daí. Aí tem que parar, tem que matar a jogada. Quebra. Quebra, Fé. Toma. Aqui não. Quer ver, graças. Eu penduro alguns jogadores, mas aí depois eu não faço falta com eles mais não. Eu tento não fazer, né? Vai. Toma mais um aí. O que quiser me desafiar aí, né? Adiciona meu pace lá. Nas minhas horas vagas, vamos ver. Se consegue fazer eu perder. Oito meses. Vai. Vai. Toma por cima lá. Ha, ha, ha. E aí. E aí. E aí. E aí. Tô focozinho. Eu já joguei com esse cara. Esse cara, ele é bom. Viu, galera? Ele é bom. Só que... Vacilou comigo ali. Já era. Ó. Olha lá. Aguentou. Aí apelou. Tchau. Olha o levantado. E aí. Fiz mais ou menos do ali o gol nele de falta, hein? E é isso aí, galera. Beleza? Quem quiser me adicionar aí no Face aí pra tentar me desbancar aí no FIFA 11 online, só me procurar, beleza? Um abraço aí, galera. Renan do Cavaco. Um vídeo diferente aí pra vocês verem um pouquinho do meu lazer, né? Quando eu não tô dando aula de cavaco, quando eu não tô fazendo shows. É isso aí. Um abraço, galera.